Atenção estudantes, pais ou responsáveis de alunos da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Já começou o período para a renovação de matrícula dos alunos que desejam permanecer na mesma instituição escolar para o ano de 2023. O processo vai até o dia 21 de outubro e pode ser feito pela internet. O subsecretário de articulação educacional da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, ele gravou um vídeo pra gente e vai exibir aqui. Nesta terça-feira, dia 4 de outubro, o período de renovação das matrículas da Rede Estadual de Ensino começa para 2023. A renovação deve ser feita pelos alunos que desejam permanecer nas escolas no ano que vem e o prazo vai até o dia 21 de outubro. O processo é realizado todo de forma online pelos responsáveis ou os estudantes maiores de 18 anos pelo site que vai aparecer na tela. O direito de permanência da escola para o aluno vai ser garantido e ele tem que renovar até o dia 21 de outubro. As famílias que eventualmente não têm acesso à internet devem se dirigir à diretoria e à secretaria da escola, onde o estudante está matriculado, para manifestar interesse em relação à confirmação dessa matrícula para o ano seguinte. É importante lembrar que a renovação de matrícula garante a vaga do aluno para 2023. Isso aí, não vamos ficar sem estudar não, né?